Eu não estou aqui na sala! E aí, Rupi, não estou esperando o processador até hoje. Ah, se você... olha... O meu processador não cobre no... Na porta do vídeo. Double kill! Multi kill! Que jeito? Como que eu estou usando a placa de vídeo? Eu quero a placa. Double kill! Multi kill! Ultra kill! Caralho, mano! Salve, meus queridos! Está procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ok, move out! Não está o time hoje, está bom ou está ruim? Pô, ruim não está. Bom também não. Está péssimo. Ah, de péssimo ou está horrível. Flash Bomb! Smoking Bomb! 8-Site! Flash Bomb! Double kill! Double kill! Um... Salve? Não dá salve, Pãozinho. Sou seu fã, Pãozinho. Fire in the hole, Black Bomb! Fire in the hole! E aí, Rupi, não estou esperando o processador até hoje? Ah, se você... Olha... O meu processador não cobre no... Na porta da boca. Double kill! Black Bomb! Multi kill! Falcon Bomb! Não dá para começar a visão. Que jeito? Como que eu estou usando a placa de vídeo? Sucesso! Falcon Bomb! Quando eu ver o Pãozinho, eu vou dar um abraço para o Pãozinho. Fire in the hole! Não vai ser carinhoso, né? Eu sabia que você gostava de a bomba. Ah... Eu tento, né? Ser carinhoso. Sua cara está tatuada, hein? As pergunto! Double kill! Ah... Smokin' Bomb... Flash bomb. Ass Конvés. Fire in the hole! B-Sight. Fire in the hole! O que é isso? O que é isso? Eu pensei comigo agora, eu tenho 5 caixas, nossa cara, você ganha a parte de suave, Na primeira caixa, veio a parte. O que é isso? É super bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ele tem um ataque Ele tem um ataque O que é isso? Fiz site Fiz site bom trabalho bom trabalho fire in the hole nooo 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 fire in the hole quanto aqui é pra mim flash bomb não precisa nem faz um calma ai, deixa eu matar o cara aqui caralho, o cara é muito rápido é de 240 essa porra é com você eu faço um preço em camarada ai ah, preço em camarada a quanto? não, depende pro cupom togura ai não você já assinou ali um fire in the hole um 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 uh um um Fire in the hole! Meu Deus, cara, você não pode ir de bunda. Ih, caralho. É muito bom aqui. Não é aí, doidão. Ei, pão aí. A-sight. Smoking grenade. Só quem tava no meu dia vai saber. Não, o quê? Aham. A-sight. A cara dele já falou tudo já. Ah, vai começar, cara. Vocês gostam quando eu tô em live. Flash bomb. Enemy sighted. Ah, cara, todo mundo vira me cagando, cara, pô. Tá foda, galera. Enemy spotted. Ah! B-Sight. B-Sight. Fire in the hole. Mano, mano, alguém me explica O cara tava na frente Do meu boneco Eu tava atrás, empurrando nele Ixi E o cara me mata, velho É porque o boneco Tá afundando por causa Do teu ping O pai trouxe solução No ping E acessa a descrição sem muita fofoca E já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor Com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa O Turbo Games E o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado Esquece, estourado Aí já não é comigo não É comigo Desses assuntos aí É só parecendo Não Vai, cara, não morreu Fire the hole Filho da puta 82, eu tirei a torre Eu enxergo Torre o B Tem um ruxando, tem um ruxando V-V-Sight Ruxou dois, ruxou dois Dois rampa Dois rampa Dois rampa Não tá rampa aqui ainda, cara Acendo um cavalo aqui não Já passou, já Já falei que eu ruxou? Pãozinho, você se agaste por onde? Ah, vai Nossa, pãozinho Nossa, pãozinho Se agaste por onde? Não sei Não, mano, que aqui a gente abrindo É o Hex O Hex tá no procurador aqui Pega Hex, pega Hex, pega Hex Seu quatro horas, seu quatro horas, seu quatro horas Tá bom, mano, eu tô indo alto Vou dar a missão daquilo pra cá Vou dar a baixo do Torque Eu tô cego, eu tô cego Fire in the hole Ah, mano, eu vou te falar o segredo, maninha Você bateu no sininho Ai, quem viu Seu quatro base, seu quatro base danos Pode ser planta não, mano É, uma brincade de DJ Tá bom Seu quatro dano base danos Seu quatro dano base Granada Fire in the hole Flash bomb Nossa, pãozinho Ah, é só bang aí, cara Pelo amor de Deus, mano Ainda são muito, mano Não, filho, mano Olha Eu quero bater mais aqui na copa Mas não bota um pra bugar Fire in the hole Smok Filha da puta É, 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 é É, é, é É, 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 é Aí, ó Tá na base, maninha Tá vendo Fire in the hole Eu não é aqui, mano Aí, maninha O que eu tô falando, maninha Pô, vai lá, maninha Vai lá, maninha Vai lá, maninha Onde, maninha Torre, torre, torre Subiu agora, mano Maninha Subiu agora, subiu agora Subiu agora, subiu agora Granada Subiu agora, né Filho da puta Cranha Abriu Fire in the hole O que é burro Subiu errado Sim, sim Falou que subiu, seu marido Caralho Caralho Maninha 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 Subiu, eu tô redondo Flashball Voltou, voltou pra baixo Voltou pra baixo Vai baixo E aí, maninha Global Risk win A-Site Let's do this Fumassa Smoking grenade Flash 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 bomb Fire in the hole Ai, Juninho Meu Deus Agora pegou Com a minha, cara Puxa Fire in the hole Vai dançar quatro A minha A boneca é a única Que fala A minha passou, filhão Ah, meu Deus Com a galvão Onde vai dançar quatro A minha passou A minha mesmo Bateu Ficou seu animal Vou deixar o cara Sai Smoking grenade Isso aí Mocentão Não, não Isso aí Não, não, não Não, não Não, não Eu não Fire in the hole Guinanada Smoking grenade Você já esmeral Káppu Aí Smoking grenade A bomba foi plantada em 8 de setembro. Flash bomba! Double kill! Ultra Kill! Ultra Kill! Caralho! Caralho, mano! Peguei! Fire in the hall! Vamos pegar os torres! Peguei! Peguei! Forte, mano! Meu Deus, calma! Meu Deus, calma! Peguei! Mais um pra esquerda! Vai! Vai, bora! Vai, Zanga! Vai, Zanga! Vai, Zanga! Ha, ha, ha! Agora ele vai falar desse coitinho dele! Atapimbas! Salve, Manil! Salve, Manil! Onde eu comprei o Low Job? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações, acesse a descrição! Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! Yuffie! Tchau, tchau!